Saíram do túnel em direção ao Gramado. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. E começa a partida. A bola já está em jogo. Bola enfiada entre a marcação. Opa, a batida. Ah, mas essa chance era boa, hein? Está certo. No caso deu errado, ele perdeu o gol. Mas quem criou a chance praticamente do nada? Foi ele, merece a bola. Abriu o jogo lá na direita. A metida de bola. Recebeu em condições de avançar. Pinteu para o gol. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Marcar a série de bola é fundamental para o sucesso do time. Chutão para frente. Lançamento por entre a defesa. Léo Pereira passou por de cabeça. O lugar estava certo, mas a cabeçada, errada. O CRB tem um monte de jogador dentro da área e meio assim fez o gol. Na próxima vez, é melhor botar os pôneis mesmo por lá. Opa, que beleza! Dribou para longe, tirou para o caninho. Driblou, boa jogada. Ele continua progredindo apesar da marcação. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. William. Bola enfiada. Chutou! Entrou o gol! Saiu o primeiro gol do jogo. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Caminho aberto. 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil ser comentarista. Mandou dali mesmo. Ele chegou em condições de marcar, mas perdeu a chance. De novo. Caramba, como perde gol esse time, hein? Estou aqui tentando... Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá para perder tanto gol assim, pô. E recebeu a bola. Mandou a bomba! E este foi o último lance do primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos, taticamente, mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. A bola já está rolando de novo. São 45 minutos para mudar o panorama do jogo. Foi bem no lance e fez o corte. Lucas... Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Lucas... Foi bem na defesa. Foi muito bem. Lucas... Lá vem o tiro. Mandou por cima. Vai chegar nele sim, vai chegar. Vai meter para o bem a batida. Defendeu bem o goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Meteu a bola para frente. Recebeu em boa posição. Procurou um chutebol. Que beleza. Que chance ele perdeu para empatar. O resultado até agora tem sido garantido pelo goleiro. O pessoal precisa agradecer a ele. Obrigado. 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 Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Tentou o passe. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Procurou alguém ali na frente. Acabou o jogo. Mesmo com a defesa jogando bem, eles perderam. 1 a 0. É, faltou um pouco mais de vontade de futebol para buscar um empate. Aquele gol no início acabou matando o jogo. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Ahorita está muito bom. Cara, não conhecido demais. Está muito bom. A professora que eu estou fazendo o jogo não. A professora que ela está me heights. A professora que ela está lutando em momento algum do jogo. Também melhora no jogo. Vamos lá para o verso. Ali, meu amigo, estou lá de nói do jogo e eu possoōiritar, aqui. E eu vou deixar pegar o jogo. Não estou com Car, man. Num instante tutto o vídeo. Me entrou como uma Heb. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto